Uma injeção de mais de 211 bilhões de reais na economia. O 13º salário ajuda a movimentar o comércio nessa época do ano. Segundo o Departamento Inter-Sidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o de EESE, 84 milhões de brasileiros receberão o 13º. O prazo para pagar a primeira parcela termina no próximo dia 30 e causa grande expectativa. É o momento em que o trabalhador espera o final do ano. A gente consegue pagar um pouquinho das contas, comprar aquilo que a gente deseja e ajuda muito. Eu vou fazer uma viagem, um presente para os filhos. A gente quer mais é movimentar a economia para o nosso país e para a frente. O 13º é um direito previsto em lei para quem trabalhou por pelo menos 15 dias com registro em carteira e que não tenha sido demitido por justa causa. Aposentados e pensionistas também recebem. O reforço no orçamento é sempre bem-vindo, mas os economistas alertam. É preciso planejar bem as finanças antes de realizar qualquer despesa. Principalmente porque janeiro é o mês em que os gastos costumam aumentar. Se você tem algum tipo de dívida quita, sobrando dinheiro, se possível, se planeje também para os gastos adicionais que existem no início do ano. Então, a gente tem pagamento de impostos, IPTU, IPVA. A recomendação é quitar dívidas e poupar uma parte do salário, assim como já faz essa biomédica. Eu sempre poupo, parte do meu salário eu guardo, eu não gasto tudo. Então, sempre é uma ajuda boa para a gente ter um pezinho de meia para uma emergência.